Já faz algumas semanas que estamos falando sobre o capítulo 55 do mangá de Dragon Ball Super e nesse mesmo capítulo ficamos sabendo muita coisa sobre a forma de como os anjos se comportam nesse mesmo universo sendo instigada a maneira como eles mesmos tratam um para com os outros e o nosso querido universo 7 que é o universo que Goku protege o nosso queridíssimo planeta Terra planeta esse que todos nós, no caso, eu e você meu querido Geek, vivemos desde que nascemos onde nós somos protegidos por verdadeiros guerreiros poderosos e anjos que até então pareciam ser indestrutíveis pelo menos até então, não é mesmo? Como já somos bem criados envolvendo o mundo de Dragon Ball sabemos que todas as criaturas que morrem por lá podem ser mortos normalmente, né, é claro e também podem ser ressuscitados, não é mesmo, Kuririn? Porém, percebemos que o único empecilho é que nem todos podem matá-los e isso pode atrapalhar muita gente, incluindo Goku e no capítulo 55 do manga de Dragon Ball Super, lá na página 40 desse mesmo capítulo vimos nosso querido anjinho Whis aparecendo bem lá na frente de Goku e Imeros enquanto essas duas criaturas estavam treinando resultado de uma conversa que o mesmo teve com Daishinkan que é o nosso poderoso cabelão branco, também conhecido como Sumo Sacerdote ao falar sobre a passagem de Imeros enquanto patrulheiro para conseguir atingir determinada missão porém, nesse exato momento, o I suscita um código dos anjos podendo trazer péssimas consequências para Imeros que poderá ser apagado que danado de código é esse que pode fazer com que Imeros seja apagado, hein, Geek? está curioso para saber um pouco mais sobre isso? eu sou o Luciano Soares do canal Oi Geek e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso que eu acabei de te falar não se inscrever no nosso canal? pelo arco-íris dos cabelos super Sayajin e não acredita com você isso não se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder nada do que é falado e mande seu personagem aqui no gostei, estou sempre dizendo mande seu personagem aqui no like para que possam fazer mais vídeos Geek Damos e também Geek News aqui no nosso canal Oi Geek, beleza? como sabemos, nesse capítulo 55 vimos que Moro continua comendo vários planetas em todo o universo 7 e Goku e Vegeta fazem progresso em seus treinamentos com o tempo quase acabando, Imeros pede a Goku uma última luta antes de retornar à Terra os dois decidem não se conter e começam a emanar todo o poder de ambos e, ao sentirem algo diferente, Whis aparece do lado de fora bem na frente dos dois Goku fica super surpreso depois que Meros chama o Whis de irmão e descobre que ele é na verdade um anjo enquanto Whis castiga Meros em seu plano de usar toda a sua força na batalha e também para viajar para a Terra para combater aquela cabra velha que no caso está nova que no caso é o Moro, não é mesmo? Goku então pergunta o que aconteceria se um anjo lutasse e Whis diz a ele que anjos que quebram seu código são erradicados sem deixar rastros a única maneira de um anjo ser removido da existência ao sabermos disso tudo, percebemos que não passava pela cabeça de Goku de que um anjo poderia ser destruído daquela forma em alguns tempos atrás, Geek vimos que Zen-Oh é capaz de matar várias coisas incluindo deuses da destruição porém, com os anjos, seria outra coisa diferente, não é mesmo? Daishinkan, que é o nosso que diz um poderoso cabelão branco é o truta que se encarrega dessas divindades e o Whis confirma que seu mestre é o único capaz de matar os anjos lá na página 42 do mesmo capítulo 55 do mangá de Dragon Ball Super como você já vê na sua tela vemos o Whis dizendo Ao vermos tudo isso, ficamos pensativos sobre a condição de existência de Medos já que ele é um anjo em treinamento se ele for para a luta esse fato dele morrer está mais complicado do que uma simples vitória contra aquela cabra velha do Moro se ele for para a batalha então, nós podemos pensar na possibilidade de começar a sentir Medos dando um certo adeus ao universo 7 e para você, Geek será que Medos ainda irá para a batalha contra aquela cabra velha que agora está nova, que no caso é o Moro? será que se ele for para essa batalha será que Medos irá morrer? e se Mero sobreviver será que Daishinkan, um poderoso cabelão branco irá ter piedade dele para cumprir o Código dos Anjos? comenta sua opinião aqui embaixo, beleza Geek? estarei aguardando o seu comentário e Geek, apenas uma informação se você deseja receber as notificações dos nossos vídeos no seu WhatsApp estarei deixando o link aqui na descrição desse vídeo para você se cadastrar, beleza? ou você também pode mandar uma mensagem para este número que está aparecendo aí na sua tela, beleza? e em relação aos comentários Geeks estou trazendo aqui alguns dos comentários de todos vocês que vocês estão sempre passando aqui de forma bem paciente aqui em nosso canal muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês que trazem um pouquinho do seu tempo para assistir todos os nossos vídeos com edição super simples mas que traz uma mensagem bem legal em relação a análises, comentários e conteúdos do nosso universo de Dragon Ball principalmente Dragon Ball Super, no caso continuando aí com a saga daquela cabra velha que no caso está nova que no caso mesmo é esse Moro, não é mesmo? esse aqui é o nosso último vídeo aqui do ano de 2019 esse ano aqui foi um ano muito mágico eu só tenho que agradecer a todos vocês aos espelhos de luz, a Deus gratidão sempre é bem legal sempre quando a gente faz algo reconhece que está bacana e vamos querer melhorar cada vez mais nunca procure ser melhor do que ninguém sempre procure ser melhor do que você pode ser melhor do que ontem mesmo beleza Geek? então com base nisso desejo para vocês todos um feliz ano novo um feliz 2020 vocês terão novas, 366 novas oportunidades de melhorar o seu dia de tentar ser melhor do que você foi ontem e sempre tente ser feliz por você e não pelos outros beleza Geek? um abração para todos vocês e feliz 2020 e eu espero que vocês ainda continuem aqui conosco no nosso canal Geek porque nesse mês de janeiro vamos ter muitas novidades bem legais mesmo beleza Geek? E Geeks uma boa dica para vocês eu deixei na descrição desse vídeo dois links de duas aulas de como você pode criar um canal no Youtube ganhar o seu dinheiro com a internet ganhar uma renda extra bem bacana mandar o seu próprio negócio e trabalhar em casa e ficar folgado quantas vezes você quiser e muitas outras coisas beleza? assiste essas duas aulas beleza Geeks? estão muito massa mesmo e se você gostou desse vídeo se inscreva aqui no nosso canal ativa o sininho e me siga lá no Instagram arroba Oi Geek Oficial eu sou o Luciano Soares do canal Oi Geek e te vejo no próximo vídeo